Ai, moça, 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 pelo amor de Deus, moça, me ajuda, por favor. Meu marido tá passando muito mal aqui, ó. Não sei, em lua cheia, ele passa mal desse jeito toda vez aqui, ó. Aqui, ó, aqui, meninas, ó. Ué, tava aqui agora mesmo. Ai, gente, alguém, por favor, pra me ajudar, moça. Casal, casal, por favor, me ajuda. Meu marido tá passando muito mal. Ai, eu sei o que acontece, noite de lua cheia, ele fica assim, esquisito. Vem aqui me ajudar, por favor. Ai, moça, ele tava aqui agora mesmo, moça. Não! Não! E aí, galera, você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV. Dá um like aqui. Se inscreve, dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá, taca aí, taca aí, taca aí.